Olá pessoal, aqui é Miquel Sousa, vou fazer hoje aqui uma coisa que me pediram, que é dar aqui uma vista de olhos pela minha prateleira de jogos, a principal, aquela onde estão os jogos que andam mais em circulação, que eu vou jogando mais em cada momento. Isto não são os jogos todos que eu tenho, mas são estes que estão neste momento em destaque. Portanto, isto tem aqui alguma rotatividade e por isso mesmo, provavelmente, isto vai ser um vídeo que vou fazendo com alguma regularidade, tendo em conta que foi uma coisa que foi pedida. Portanto, vamos agora pegar na câmera e ver aqui jogo ou a secção da prateleira e comentar um bocadinho sobre cada jogo. Então, vamos começar aqui por cima. Aqui temos o Kylus, a nova versão, que eu ainda não experimentei para muita pena minha, Imhotep, o Endeavor, que também está por experimentar e aqui já com a expansão, que eu tenho alguma curiosidade também, porque é um jogo que me desperta algum interesse. Aqui o Wildcatters, que é um jogo económico, que também está por experimentar. Depois aqui o Clans of Caledonia, um jogo que eu adoro. Francis Drake, um jogo também de exploração marítima e domínio da área, que eu também ainda não experimentei. O Zio, Xio, como quiserem, Legends of the Drift System, mais um jogo de um sandbox, em que andamos com naves pelo espaço a explorar, também ainda não joguei. Nations, um jogo de construção de civilizações, que eu gosto mesmo muito através de cartas e com, sem mapa, mas com, e com, não muitas interações entre jogadores, mas interessantes, para ser, para ser um jogo interessante, lá está. Aqui, Keyflower, um dos meus preferidos. Aqui em cima tem alguns jogos de criança, mas não vou falar deles. Keyflower, um dos meus preferidos desta série Key, que eu gosto mesmo muito, em que temos que gerir trabalhadores e locais e controlar sistemas de produção, que podem ser interativos com os outros jogadores. Os três jogos, aqui, da série West Kingdom, do Reino Ocidental, que o Paladinos, Arquitetos e Viscontes, gosto dos três, adoro. Teotihuacan, que está aqui com este volume todo, porque tem aqui as expansões, um jogo que eu não jogo há muito tempo, mas eu gosto bastante, aqui deste Rondel com dados. O Tauan Tissu, nome difícil de dizer, é um jogo também da série T, que eu joguei bastante no Natal, bastante, quer dizer, algumas vezes no Natal. E que eu estou com saudades de voltar a ele, até para depois fazer o tutorial e análise. Western Legends, adoro. Aqui um jogo também sandbox, em que andamos com a nossa personagem pelo velho West a explorar. Age of Steam, aqui na versão deluxe, clássico do Martin Wallace, um jogo aqui de comboios e de cargas e descargas. Black Angel, aqui um jogo espacial que... Vais-te lembrar o Trois, na gestão de dados e com a interação entre os jogadores no controle desta nave para chegar ao objetivo, gosto bastante. Wallenstein, aqui o jogo com a torre de cubos, em que tem uma torre em que os cubos colocamos depois, eles vão saindo à medida que o jogo vai saindo e isso vai determinando os resultados do combate. Também ainda não joguei, mas quero muito jogar. O Endac, gosto muito, adoro, gosto bastante. Um jogo de controle da área e de produção de recursos, mas com interação e conflito entre os jogadores. Lowlands, um jogo que eu adoro também, faz lembrar o agrícola, produção de territórios e gestão e tal, mas depois tem interação e pode ter colaboração ou não entre os jogadores na construção do DIC. E isto faz com que as ovelhas todas, que é um dos nossos meios de ganhar o jogo, possam ser destruídos ou não. Grande Austria Hotel, grande jogo, adoro, fantástico para dois. Walnut Grove, também um jogo pouco conhecido, relembra a casa na pradaria, simples, mas ao mesmo tempo agresto, porque é difícil sobreviver. E para baixo, expansão para o Merchants and Marauders. Erna G Empire, um worker placement também muito interessante, em que temos dados que simulam a produção energética e depois vamos tentar produzir mais e gerir os recursos que temos. Crystal Palace, um dos, para mim, um dos melhores jogos de 2019, com aqui uma gestão de dados fascinante. Tramways, um jogo de gestão de vias de comunicação, de comboios urbanos, altamente complexo, que eu já joguei parcialmente, mas ainda não domino. Alto e plano, aquilo que supostamente é uma espécie de um upgrade, de uma melhoria do sistema de backbuilder do Orleans, embora aqui seja diferente, e eu mantenho os dois por isso. E em breve vou fazer um versus. O Railroad Revolutions, que até está aqui ao contrário, se calhar vou aproveitar para o virar. Também está assim, quase que a caixa a reventar, porque já tem aqui a expansão. E esta expansão é essencial para o jogo ficar equilibrado, porque ele tinha um problema de desequilíbrio numa das ações, portanto agora fica muito melhor. Um jogo também de planeamento de ligações e combinações. Agora aqui embaixo, Arkwright, um jogo pesadíssimo económico, porque eu ainda não abri, ainda não testei, quero muito experimentar. O Maracaibo, um excelente jogo também do Alexander Pfister, assim parece quase uma mistura do Great Western Trail e do Mombasa. O Agra, que também está aqui na caixa, vou ao contrário, vou aproveitar para a virar. Também é um excelente jogo de gestão de trabalhadores e de produção de recursos. O Evan and Ale, para mim um grande jogo de colocação de peças em tabuleiro. Depois, Terraforming Mars, um dos meus preferidos. First Class, um jogo também bastante rápido, de combinações de cartas e equipamentos com bons. Hora Elabora, um dos melhores jogos do OV Rosenberg, de produções de recursos. Só tenho pena de não haver uma expressão para isto. Clinic, que está aqui para experimentar também, ainda não experimentei, que é a gestão de hospitais. O Chicago 1875, que é um jogo que mistura a colocação de peças, o worker placement e participações e ações em companhias. Depois entramos aqui no Lisboa, dos meus preferidos, COA2, excelente jogo para mim na versão semi-cooperativa. O Side, que eu também gosto muito, mas nunca tenho a oportunidade de jogar muito. O Braço de Birmingham, provavelmente o meu jogo preferido, já falei imensas vezes deles. Agora, o Core World, está aqui por abrir, porque houve Kickstarter há pouco tempo e eu fui... Entrei no Kickstarter para aceder a algumas expansões também e eu não uma nova versão do jogo. O Doom Imperium, um dos deck builders e worker placements mais conhecidos de um momento, que é excelente também. Blackout of Hong Kong, um jogo que eu gosto muito do Alexander Pfister. Merchants and Marauders e aqui está a versão do Tramways and Roll and Ride para jogar sozinho, que é assim um livrinho. Agora aqui, o Everdell com as expansões todas que saíram até hoje. Também gosto bastante no modo simples, como usa cartas e colocação de trabalhadores. O Era Medieval Age, que eu adoro por ser um jogo de gestão de dados e de construção de cidades em termos de mesmas peças para construir as cidades. Embora é um jogo simples. O The Cost, um jogo que me tem falado muito, muito bem, um jogo económico, mas que não é assim muito longo, mas tem interações diferentes. Vou experimentar assim o possível. O clássico Die Marker, que ainda não experimentei também para grande infelicidade minha. Agora aqui mais para baixo, Cooper Island, adoro o modo como tem aquele sistema de produção com as peças empilhadas e que vai amplificando. O Death and Dance, que é o Village em inglês, adoro este jogo de trabalhadores em que eles vão morrendo. O Nippon, que para mim é um fantástico jogo económico sobre a revolução industrial japonesa. O Praga Caput Reine, que é um excelente jogo de rondel também, adoro bastante o jogo. Agora, Mombasa, o meu preferido, o Alexander Fister. Santa Maria, que é um excelente jogo de alocação de dados e de construção de tabuleiro. O Cloud Age, que também é do Fister e tem aqui umas novas mecânicas muito interessantes de conjugação de cartas. O Pipeline, que é um jogo que eu estou para... já o joguei várias vezes, mas quero explorar mais, porque achei que não conseguindo explorar bem o jogo, compreendo ele, que é um jogo económico com algumas interações entre os jogadores. Grande Western Trail já com a expansão, Caputudo. E agora fizeram as novas versões e eu estou assim um bocado descontento, porque não sei se não tenho que comprar tudo novamente. Coimbra, gosto bastante do modo como a gestão de dados está aqui feita. Gugong, que também é um jogo muito interessante de jogar cartas em que vamos substituir aquilo que é quase uma economia fechada de cartas interativas entre os jogadores para fazer ações. 7 Wonders, como já falei muito deste jogo, este é muito importante na minha experiência como gamer. E está aqui, até já se abriu todo, porque estão aqui as expansões todas dentro. E agora entramos aqui, Prata Porté, um jogo económico sobre a indústria da moda, que eu quero muito também experimentar. Tudo o que saiu do Orleans, que é um jogo que eu adoro aqui, mesmo tendo aqui a versão cooperativa que eu não gosto muito, mas tem aqui alguns elementos que me pareceram justificar para adicionar ao jogo. O Buzz, que é um da Spotter que foi agora editado pela Capstone Games, é um jogo estranho, mas extremamente interativo e interessante. Barrage, também para mim um dos melhores do ano passado, do worker placement interativo. Assim, um jogo económico interativo em que estamos a controlar fluxo de água e transformar isso em dinheiro, energia em pontos. E agora, Imperial Settlers, adoro este jogo de construção de baralhos, faz-me lembrar o Magic the Gathering. Red Outpost, um jogo que me chegou de Kickstarter, que é uma espécie de um worker placement em que estamos a partilhar trabalhadores, muito curioso. Eminent Domain, um dos meus jogos preferidos de deckbuilder aqui no ambiente espacial. Carson City, um jogo de worker placement em que podemos combater com os nossos trabalhadores uns aos outros. Russian Railroads, aqui com as expansões todas já dentro, consegui finalmente encontrar a German Railroads, mas depois percebi que vai sair uma expansão, uma caixa nova com tudo. Adoro este jogo também do worker placement. Aqui em baixo, Lagranja, um dos meus preferidos. Um jogo que basicamente tem tudo, o que é bom. Gestão de cartas com múltiplos usos, controle de área, sistema económico, sistema produtivo. Caverna com a expansão, que vem a dar mais variabilidade. O The Colonies, que é de ser um jogo para eu experimentar. Um dia deste, está aqui para abrir há muito tempo, porque isto é muito demorado e exige muito tempo de mesa. Through the Ages, excelente jogo, mas que eu tenho jogado basicamente no telemóvel na app. Rise to Nobility, também gosto bastante deste jogo de alocação e de dados, acho que está bastante bem feito. As expansões para o Concordia, já que o Salsa aqui, mas tem também o Vénus, fica excelente. O Imperial, um jogo que eu adoro também, que nos faz sentir realmente uns sacanas, mas isso é interessante. E Lysium, um jogo de cartas com que temos decisões difíceis entre que ações é que tomamos. A caixa monstruosa do Anacrony, também por explorar. Depois, aqui em baixo, Netatanka, que é um jogo de tribos, de tribos de nativos americanos, que tem algumas interações que eu também não explico muito bem. It's a Wonderful World, um jogo de draft, que eu acho muito interessante, simples, mas interessante. O Wingspum, que também está aqui ao contrário, que eu também gosto bastante. Tem aqui, quer dizer, gosto bastante. Gosto para jogar com certas pessoas do modo introdutório, isso é que é o mais correto. Robin Nundin, da Merryman, que é um jogo de semi-cobertivo, que eu gosto muito do tema, mas estou, neste momento, a ler o livro de regras para eu poder explorar. Temos aqui o Filos Alvaro, aqui com expansão para três jogadores, que eu acho que está muito bem feito. Este modo como os jogadores, os trabalhadores que nós usamos, podem ser incrementados nas ações. O A Fist for Odin, o meu Uber Rosenberg preferido, porque aqui com expansão o jogo fica equilibrado. E está aqui um jogo, que é uma coisa que eu ando a estudar para as minhas aplicações sérias, que é um jogo que simula alguns dos processos democráticos. Aqui em cima está o Tzolking, um jogo que eu adoro nestes mecanismos de rodas rotativas e de trabalhadores. Jogos todos de uva, Rosenberg, Lavra, Agrícola, Nusfjord, Ruta Verde, que é o Glass Road e a expansão para o Agrícola. Gosto de todos, e já falei muito destes jogos. Aqui encontramos o Viticultura, que eu gosto bastante, pois estes dois jogos de Pearl Games, o Trois e o Bruxelles. O Trois joguei muito, o Bruxelles ainda não. Está para experimentar. Está aqui também o Ligno, que é um jogo de gestão de madeira, de produção de madeira e exportação, que está também para experimentar. Está aqui o Fildome, que eu já joguei várias vezes, mas tenho muito para explorar. Depois, Gaia Project, que eu adoro. O Container, que é um jogo realmente muito diferente do habitual, mas que tem esta caixa enorme e que custa muito dinheiro. O Vinhos, que para muitas pessoas é um dos melhores jogos do Vital Lacerda, mas que ainda não tenho para experimentar. O Suburbia, que é até o momento o meu city builder preferido. O Inzy, que é também um jogo interessante, gostei do rolo de produção de recursos. Gostei bastante de jogar também, de participar no processo de desenvolvimento, da avaliação final. O Small City, que é provavelmente o city builder mais complexo, mas que ainda está para eu testar e experimentar. O Merv, que é um jogo caricato, que pode parecer muito abstrato, mas depois as abstrações estão ligadas com o tema, o que é interessante. E aqui o On Mars, que é o jogo mais recente do Vital Lacerda, que eu joguei três vezes, que gostei muito, mas ainda tenho de explorar para ter realmente uma percepção global do jogo. Porque o jogo é realmente muito denso e complexo. E pronto. Basicamente, foi isto que está aqui. Portanto, estão a ver aqui os jogos também mais para crianças em cima. e ao estado da minha prateleira neste momento. Então vá, adeus! E aí E aí E aí E aí Obrigado.